Fala galera! Antes de começar o vídeo, um recado importante pra vocês e muito bacana. Nessa segunda-feira, eu, o Gil Canaglia, Diogo Portugal, Bruna Luizzi, Marcelo Marrom, um monte de gente estaremos realizando um stand-up beneficente em prol da causa dos bichinhos, dos animais, pessoal. Vou deixar o link aqui na descrição pra você comparecer e ajudar essa causa, beleza? É no Teatro Net, 9 da noite. Vem com a gente! Fala galera! Tudo bem com vocês? Estou aqui dentro de um estacionamento em São Paulo, no centro de São Paulo, indo para a editora Planeta de Agostinho. Como vocês sabem, fiz alguns jobs pra eles, fiz alguns anúncios, né? E hoje eles me convidaram pra conhecer as estruturas dele, as miniaturas que eles têm, as coleções e tudo mais. Então eu vou mostrar um pouquinho pra vocês e também depois irei em um hospital de bichinhos, de animais, galera. Que eu estou ajudando, é uma ação beneficente, se vocês puderem colaborar também. Daqui a pouco eu vou falar mais sobre isso. E eu quero que vocês deixem aqui nos comentários o feedback de vocês, o que vocês estão achando desse estilo daily vlog. São vídeos mais simples, que eu estou mostrando no meu dia a dia, pra onde eu vou. Eu quero compartilhar isso com vocês e alimento aqui esse canal também. Deixa nos comentários aí se vocês estão gostando e o que mais vocês querem ver de daily vlogs. E olha São Paulo como é astuto, né? A gente tá no estacionamento, já tá numa galeria e daqui a pouco estamos sendo assaltados. Bonitinho aqui, ó. Grupo Planeta. O cara achou que eu tava falando que ele era bonitinho. Mas cê é mesmo, cara. Cê é muito bonito mesmo, sabia? Eu o quê? Você é o cara que trabalha na horta. Olha só. O pepino tá mais famoso que eu, lascou tudo, cara. Porque você fez meu pepino crescer. Essas miniaturas eu não conheço não, hein? Agora essas aqui... Essas aqui eu tô ligado. O que o livro da Bibi tá fazendo aqui, meu parço? O que você tá fazendo aqui, Bibi, tatu? O que é isso? Outros jeitos de usar a boca. O que é isso, gente? É um livro pesado. Chegou uma mulher que vai nos assessorar aqui, olha. Oi, gente. Olha, a Bibi trouxe numa sala. Explica pra gente, o que que tá aqui? Hum, eu trouxe aqui alguns lançamentos, lustros, sabores. Olha. Olha, cês me mandaram esse, hein? Cês mandaram esse. Olha, eu vou querer esse. Tá aqui atrás, já. Nossa, muito obrigado. Deus abençoe. Aí temos aqui a... Ah, essa é a Falcon? A Bibi do Falcon. Nossa, mano. Olha o tamanho que fica isso. Nossa, eu vi as pecinhas, achei que era menor. Olha, fica, bichinho. Olha, essa bota é uma ideia de tamanho, mano. Tem que pegar, vai que... E aqui temos os bustos Marvel. Esses é muito louco. Esse eu sou muito fã. Ah, esse eu tenho. Lá, 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 lá. Esse eu tenho. O que mais eu tenho aqui? Esse eu tenho. Olha, eu queria esse, mano. Eu queria o Groot também. Eu queria todos, na verdade. Eu queria todos. E aqui, o que que nós temos? Naruto. Naruto Shippuden. Chegou o guardião do controle, ó. É o cara que chegou, ó. Ele que manda soltar, manda prender, manda funcionar. Fala sério, né, papai? Fala sério, né, papai? As luzinhas de leve, ó. É, galera, eu achei legal. Inclusive, esse aqui eu tô levando pra casa. Ele dá uma risada que não gostei muito, não. Olha, que bacana com o Boss, hein? Olha, o que que ela tem? Apertou o acelerador? Barulho do motor. Que massa, mano. Além disso, tem as luzes. Você acende, né? E com as luzes ligadas, dá uma filmadinha na caseira dela. Eu vou apertar o freio, você vai ver a luz. Vamos ver. Vou apertar o freio aqui de novo, ó. Ó. Ah, mano, que pica, velho. Nossa, cara, eu sou muito desastrado. Será que eu consigo montar um desse, mano? Opa, lógico. Será? É, eu sou um desastrado, eu consigo. Você é um puta não atrapalhado também. Três óculos depois. Mas aí, galera, acabei de chegar aqui. Na verdade, acabamos. Olha quem tá comigo também, ó. Nossa, o sistema da mãe de uma filha. Grande de um caralha. Tá brincando, né? Respeita nós. Pra quem não sabe o que é isso, assim como eu, ó. Tem duas mulheres maravilhosas aqui. Vamos explicar. Dá um tutorial. Onde estamos aqui nesse outro momento? Aqui é o serviço veterinário Antrivepa, né? Que atende os animais carentes. Mais conhecido como? Hospital Veterinário Gratuito da Antrivepa de São Paulo. Não é assim, não. É o Hospital Veterinário Público. Você pode trazer o seu pet, cão e gato. A nossa demanda é muito grande. Tudo aqui é maravilhoso. Lógico, tem fila. Tem muitos animais calientes na cidade de São Paulo. É 1.500 animais por dia. O nosso sonho é ter um hospital desse, no mínimo, em cada cidade. Sim. Você trouxe o seu pet? Trouxe. Trouxe o meu dog. E um gatinho. Meu felininho. O Diego que nunca sabe o lugar de usar chuteira. Ele usa chuteira em todo lugar. Esse aqui é tênis de sair. Ah, achei. Se ele pega um cachorrinho, ele fica... Ah, sabe para pegar um dog? Vem com a intenção errada no lugar. Esse é tênis. Deixa eu mostrar aqui. É tênis aonde isso aí. Isso é chuteira, tá doido? É chuteira. É chuteira. É tomando as travas. Olha você já queira tomar uma mordida, né? Ah, você não viu o que ele tá? Ele tá com esse negócio aí. É quem não morre. Então ele se mordeu e aconteceu esse problema aí. Tem gatinhos também, olha. Tem gatinhos também, inclusive eu. Isso aqui é o que ele fez só agora. Mostra o Thor. O que você fez? Não, só mostrei isso. Não, ouça o celular, hein? Como é que são salas? Cada sala. Cada sala aqui cuida de um bicho, entendeu? É individuais, salas individuais. Aí o gato tá... O cara tá dublando, né? Tadinho, velho. Tadinho. Tá melhorando já? Tá, tá bem melhor. O que ele tinha? Ele foi atropelado. Eita, noz. Tadinho do nenê. Quantos anos ela tem? 14,5. Eita, noz. O pessoal tá pensando em fazer um dia da adoção, hein? Vocês concordam aí? Vocês compareceriam? Isso aí. Vai viabilizar mesmo? Não manda o mundo, lógico. Pra anotar os bichinhos aqui, hein? Fazer um domingão, assim, bem legal. A gente leva todos os bichinhos que as pessoas vêm, abandonam os bichinhos. Esses bichos já vão castrados, vacinados, cuidados. Você tem que pegar o bichinho adotado, não é, doutora? Dá um alimento pra ele. Cuidado, bicho. Bicho já sai daqui pronto. Vamos viabilizar, hein? Aí eu quero todo mundo comparecendo aqui. Aqui é a área de lauda, hein? É o setor de laudos aqui, né? Isso, aqui é a nossa... Só a parte de lauda. A parte do exame e a salinha de laudo. Olha, virou um mutante aqui, hein? É uma coisa que se vê. Como que é o... Esse aí é o mesmo material que usado pra... Adamante. É, esse. Adamante. Esse de lítio aí, a mesma placa que usava com a face. Pra ficar assim, esburacada. Legal. Legal, obrigado. Mas o importante é o interno, né? Obrigado. Rafainha Bastos. Valeu, Rafainha Bastos. Cacete, eu ofendi. Fiz dozinho, velho. Valeu, Rafainha. Belo trabalho que você tem feito aí, viu, Rafainha. Tudo de bom. Aqui é a área de cirurgia, galera. Que bacana. O gatinho vai ficar sem. Sei o quê? Seu... Pipi? Pipi. Vai tirar o pipi dele? Tadinho, velho. Quando fizeram isso comigo, eu fiquei mal mal, velho. O quê? Tirou o pipi. Vai tirar o pinto dele? Vai castrar. Sério? Vai tirar o pipi mesmo. Vai tirar o pipi mesmo. Vai castrar. Por quê? Porque ele tá obstruído e a gente não consegue desobstruir. E aí ele vai virar uma menininha, teoricamente. Vai virar até os gatos. Vai virar um gato picado. 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 Galera, espero que vocês tenham curtido o vídeo inteiro. A gente faz em tom de brincadeira, mas é muito sério. É um trabalho muito legal que é feito. Dá pra fazer até um zinho lá? Dá pra rapaziada me visitar? Venham, venham. Vocês tem que vir aqui e ver a experiência ao vivo. Vem aqui acompanhar, vem aqui ver como é que é. Na descrição vai tá o endereço daqui. Vai tá o link também. Você quer ajudar, beleza? Ajudar os animaizinhos. Ajudar o outro hospital que é da iniciativa privada. E depois a gente vai mandar o endereço do local da doação. A gente vai fazer um dia de doação pra você, mano, doar um cachorrinho aí. Doar. É adoção. Adoção. O dia de doação é que a gente vai doar o cachorro pra vocês. Você vai adotar o cachorro. É, você vai adotar o cachorro. Eles vão doar e você vai adotar. Aqui tem uns cachorrinhos, assim, de porra, mal cuidado com as caras tortas, assim, igual essa daqui, assim, ó. Ai, meu Deus do céu. Você vai vim doar, não. Você vai vim receber um cachorro pra doar. Vai receber um cachorro pra doar. Não, eles só estão olhando boas. Chega, chega. Vocês entenderam que é bom você vir aqui pegar um cachorro, um gato, um papagaio. Você vai ganhar um cachorro. Tirar no salão. Ó, toma aqui. É que doa. Vem aqui pegar um bicho. Vem pegar um bicho. Vocês entenderam. Tchau, tchau, tchau.